Eu gosto muito de contar a história do meu pai, porque as pessoas acham que é mentira. E, cara, todas as histórias são verdade. Todas as histórias. Ano passado, fui passar Natal e Réveillon com meu pai. 40 anos de idade eu tenho. Estou eu sentado com meu irmão vendo televisão, meu pai vira pra gente e fala Bota uma roupa aí! Eu pensei, não! Bota a roupa aí! Não, vai lá na casa do seu tio que não matou um anta, não vai comer uma anta. Primeiro de tudo. Ele falou, bota a roupa aí. Eu pensei, não, com 10 anos eu ia. Eu era obrigado. Agora, com 40, eu olhei pra ele e falei, vamos. Porque na mesma hora eu pensei, não, mas apanhar com 10 é normal. Com 40 vai pegar mal demais pra mim. E eu não sei se vocês prestaram atenção nessa frase. A gente tá sentado no sofá, eu e meu irmão. E meu pai chega por trás do sofá e diz essa frase que eu falei. Vocês não prestaram atenção. Ele falou, nós vamos lá na casa do seu tio que não matou um anta, não vai comer um anta. Uma anta. Na mesma hora eu olhei e falei, pai, eu não sei se vocês sabem, não pode matar anta, não. Tem uns 30 anos que tá proibido matar anta. Se você é do Ibama, eu dou o telefone do meu pai pra você. Eu quero ver ligar, inclusive, mas... Aí... O cara do Ibama falou, deixa que é uma anta, não vai fazer assim. E eu, pai, o senhor teve coragem de matar uma anta. Ele falou, é, uai. Agora, melhor comer, né? Eu falei, pai, não pode matar anta. O senhor, uma véspera de Natal, o senhor mata um pobre animalzinho. Ele falou, pois é, se fosse Páscoa, nós tentávamos ressuscitar ela. Se não tem jeito... Melhor comer. Grosso demais. Aí nós fomos pra casa do meu tio. Meu tio mora na casa, lá em Goiânia, assim, quintalzão grandão. A gente montou uma mesa de truco lá, estamos jogando eu, meu irmão, contra meu pai e meu tio. Estamos jogando aqui. E ele chamou um monte de gente pra comer a tal d'anta. Claro, é uma anta. Dá pra ele alimentar um Guiné-Bissau. Dá pra ele alimentar uma anta. Tem um monte de gente na casa, que é a bagunça. Você chamou o vizinho, chamou o amigo, chamou todo mundo. Tatou o povo, tudo na cozinha, nós estamos jogando truco aqui. Nada de sair carne. Eu comecei a ficar com fome. Eu não tenho preconceito, não. Eu queria comer, experimentar. Como diz meu pai, já estava morto, vamos comer. Aí, estamos aqui jogando, nada de sair carne. Nada de sair carne. Dali a pouco, uma menininha vem trazendo um prato de almôndega. De almôndega. Eu olhei pro meu pai e falei, o senhor é cara de pau mesmo, hein? Essa aí que é a anta? Ele falou, não, essa é a filha do vizinho. Ah, meu pai é maravilhoso, cara. Meu pai é maravilhoso.